Douglas Fernandes já estava ali na boca, né? Pra sair literalmente pros pequenos e médios traficantes. Exatamente, viu? Inclusive era o delivery da cocaína, porque toda a droga produzida neste laboratório já tinha o destino certo, já tinha os compradores. E quem vai explicar pra gente é o Tenente Cunha, que tá aqui ao nosso lado, o Silvia, porque foi a partir de um procedimento de rotina da equipe do 42º Batalhão que eles conseguiram prender esse suspeito na Vila Aurora, que fica ali bem próximo à central de flagrantes, porque ele estava com dificuldade de abrir o veículo que era dele. Pintou aquela suspeita, vocês fizeram a abordagem, e pra suspeita e pra surpresa descobriram esse grande esquema, não é isso? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Silvia, boa noite a toda a audiência da TV Record Goiás. Uma equipe nossa do Tático do 42º Batalhão, uma abordagem de rotina, ali na Vila Aurora, na porta de uma escola, desconfiou, a atitude suspeita de um devido estava tentando abrir a porta de um veículo, com dificuldade para abrir esse veículo, realizou a abordagem e, durante a busca veicular, localizou duas porções de droga. Aí, entrevista, o nosso comandante da equipe lá, entrevista com esse indivíduo, conseguiu retirar a informação aí que esse indivíduo tinha mais entorpecentes na sua residência lá no Jardim Europa, ali nas proximidades do Terminal das Bandeiras. As equipes, então, deslocaram até esse local, lá nas proximidades do Terminal das Bandeiras, e, durante a busca que foi realizada na residência desse indivíduo, foi localizada essa grande quantidade de drogas aí, como está sendo mostrado. Ali tem incluso ali 14 quilos de cocaína, mais de 40 quilos de insumos e diversas outras drogas. Tem êxtase também, vários comprimidos de êxtase. Tenente, no linguajar dos criminosos, ele era, na verdade, o cozinheiro, né? Exatamente, ele era o cozinheiro, o vulgo bruxo. Ele cozinhava a droga, ele recebia tanto os insumos quanto a pasta base e fazia, cozinhava a droga. Ele virava essa droga, ele transformava um quilo de droga em 10 quilos. Quilo de pasta base de cocaína? Isso, um quilo de pasta base, ele misturava com outras coisas para render essa droga, para aumentar o lucro do tráfico e, posteriormente, distribuía para a venda. Ele não tem passagens pela polícia, mas confirmou que já estava agindo há muito tempo. Exatamente, esse indivíduo já tinha algum tempo que ele estava cozinhando essa droga, produzindo, distribuindo essa droga. Mais uma hora, outra cai. Aqui, o diferencial da Polícia Militar do Estado de Goiás é esse. A Polícia Militar está na rua, está realizando a abordagem. Tenente, ele deu indícios ou informações de como os insumos e também esse material chegavam até ele? Sim, falou para a gente que toda vez ia uma pessoa diferente em veículos diferentes, deixa esses insumos. Da mesma forma, quando vinha para buscar também a droga para ser distribuída, eram pessoas diferentes, sempre em locais diferentes que ele fazia essa entrega. E o comércio era na Grande Goiânia? Exatamente, as entregas eram realizadas em Goiânia. Tenente, muito obrigado pela participação. Parabéns ao 4G do 2º Batalhão por essa prisão, Silvia. E olha só, a partir de uma abordagem de rotina, porque o suspeito de 26 anos estava tendo dificuldades, eu acho que nervosismo, na hora que viu os policiais, não estava dando conta de abrir a porta do veículo. Quando os policiais fizeram a abordagem, encontraram uma pequena porção de cocaína e na casa dele, esse laboratório completo. É droga em cima de droga, né, Tenente? Muito obrigado pela sua presença. Todos vocês...